Bom dia! Hoje é dia de florescer. Não importa a estação, aí dentro de você tem tanta coisa boa esperando para crescer. Sacuda suas folhas, deixe o que é ruim cair, mergulhe em si mesmo, arranque as raízes podres, plante novas sementes e se dê o valor que merece. Se trate com mais amor e observe a renovação acontecer. Quando a gente cuida da gente, tudo o que é bom vem à tona e transparece. Está esperando o que para florescer? Arrisque mais disposição, mais ação, mais convicção nos resultados que pode conseguir. É verdade quando falam que tudo só depende de você. Não tenha medo de apostar alto. Siga a sua intuição. O seu coração já sabe o caminho. Depende de você seguir para onde ele está apontando. A sua mudança de atitude tem o poder de criar o futuro que você sonha. Então, não adie mais as suas realizações. Floresça! Ajude alguém com este vídeo e compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas que você puder.